E os preços nos supermercados de São Paulo subiram em média 1,21%. Isso de acordo com o índice de preços calculados pela APAS, que é a associação paulista desse setor. Essa é a maior variação mensal registrada em 2019, superando 1,13% que foi apurado lá em fevereiro. Essa alta foi puxada pelo preço da carne bovina, que apresentou uma elevação que chega a 10,96%. De acordo com a APAS, os preços da carne aumentaram por conta das maiores exportações para a China, também pela alta do dólar e por conta dos preços da rouba do boi. Outras proteínas também apresentaram uma elevação, é o caso do frango, que teve uma alta de 6,12%. E a carne suína, que subiu 5,48%.